Agora é o seguinte, nós mostramos em 97 a história dos dois e agora, 15 anos depois. Eliana, como é que tá a situação? O que vocês estão fazendo? Conta as novidades pra galera, madame. No ano de 97, tinha feito várias exposições, saiu em jornais, então isso chamou a atenção de algumas mídias, né? Inclusive a do Faustão. E aconteceu de ter a gravação, né? Foi o link ao vivo, é muito engraçado até. E por ser ao vivo, vai o natural, né? Quem faz mais regime aí? Você ou o Paulo? O Paulo. Se tiver um panetone só, pra vocês dois, quem come o panetone inteiro? Pode conversar. Não precisa responder, muito obrigado. Foi pra nós muito emocionante, né? Foi um domingo assim que jamais esperávamos ter, né? Tendo uma oportunidade de estar ao vivo. E o Faustão, estando aqui, foi pra nós um marco, foi uma felicidade grande, né? Ele nos tratou como seres humanos, não como coitadinho, tudo. Foi muito divertido. Por que não passa o e-mail dele pra todo mundo ligar pra ele? Tudo bem, eu faço. Então vamos lá, passa o e-mail pra todo mundo ligar, nesse momento, pro nosso Paulo Machado, do Hospital das Clínicas. Passa o e-mail aí, vamos ver. Paulo, horas depois que acabou a gravação, nossa, quando eu fui checar o e-mail, eu tinha tanta gente entrando em contato, que eu não sabia como chegar e, né? Falei, nossa, eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Eram mais de 500 pessoas, tudo entrando em contato, querendo conversar, querendo fazer amizade, tudo. Foi graças a essa oportunidade de realizar os nossos sonhos. O que que aconteceu, galera? Essa história desses dois se adotaram, eles viraram irmãos e por escolha de cada um, nessa situação toda, ela é pintora, a Eliana, escritora, ele é designer gráfico e tudo isso virou um livro que foi lançado há poucos dias, pulmão de aço, uma vida no maior hospital do Brasil, da Eliana Zaghi. Esse livro, pra você que reclama, ou pra você que ainda acredita na força da superação, da vida, na força da inteligência humana, você vai se emocionar, se sensibilizar com a história desta vida num hospital. Quase 40 anos da Eliana, 42 anos o Paulo Henrique. Nesse livro que você tem aqui pela bela letra, editora, pulmão de aço. Olha como que foi o lançamento e eles conseguiram sair do hospital com todo o aparato necessário, quando isso tem que acontecer em ocasiões especiais, como foi o lançamento do livro pulmão de aço de Eliana Zaghi. Com a chegada do notebook e a descoberta da internet, eu fui descobrindo o universo, o mundo, porque eu sempre gostei de escrever em papel. Eu já estava no segundo caderno, na metade do segundo caderno. E aí comecei a passar tudo, tudo que eu já tinha escrito em caderno, para o computador. Virou um diário na época, eu não sabia se ia virar diário, se ia virar livro, se ia ficar guardado, se ia jogar fora, se ia queimar. Estava escrevendo, escrevendo por escrever. Aquela coisa de chorar mesmo no papel. E aí numa dessas, de tanta entrevista, né, soltei a notícia que estava escrevendo o livro, e faz três anos que a gente trabalhou para chegar no que está hoje. Mas o processo todo foram dez anos. Eu penso que as pessoas deveriam lutar mais pelos seus objetivos, independente das dificuldades. Mas, como eu sempre falo, o não é sempre certo na vida inteira, desde quando você nasce, até morrer. Então, por que não aprender a conquistar o sim? O sim é uma conquista. Eliana Zaghi, autora desse livro, Pulmão de Aço. Símbolo da luta, ao lado do Paulo Henrique Machado, designer gráfico. E outras vezes, nós vamos falar muito dessa dupla ainda, que tem muita coisa para realizar. Volta a trabalhar vocês dois para ver televisão, pô. Vamos lá, vamos trabalhar.